Olá pessoal, muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão no canal Viva Vida Campos e Flores. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o meu replante do Francesco Baldi. Olha só como está cheia. Já tirei um pouco aqui, tá vendo? Aí vou continuar tirando, igual eu já disse para vocês, eu vou passar naquela madeira que está pronta ali, tá vendo? Ela está aqui com a roseta muito grande, então eu vou passar naquela madeira lá. Então, essa jardineira aqui vai ficar como a planta mãe, para mim, tirando as mudas daqui e eu vou passar lá e mostro tudinho para vocês. Fica aí comigo, tá bom? Vai dar aqui, vai ficar bem lindo. Fica aí comigo, pessoal. Não sai daí não e me acompanha, ok? Daqui a pouco está tudo prontinho, vou mostrar tudo para vocês. Então, pessoal, eu vou tirar mais um pouquinho, que já está... Já tem bastante. Ela está muito batumada, tá vendo? Então, tem bastante aqui, olha, as mudas pequenas, então, aquelas vão crescer. Então, pessoal, olha, eu vou começar daqui. Então, aí eu tirei um pouco de folha aqui, ó, tá vendo? E essas folhas aqui, ó, que eu vou colocar tudo nessa forma aí, eu vou colocar no berçário depois. Então, eu vou só afirmar elas aqui. É muito fácil plantar, pessoal. E ela vai ficar linda aqui com a madeira só de franqueta com balde, porque depois eu não vou mexer mais. Essas folhas aqui, eu vou tirando e vou plantando. Então, aqui vai ser um arranjo somente do francisco. Música Então, pessoal, nessa madeira aqui, olha, ficou assim. Ela é uma madeira bastante comprida. Coloquei uma pedra aqui para o substrato não soltar, não ir embora. Então, ficou assim. Tá vendo? É... Não vou colocar nada de forração de pedrinha, nada. Vou esperar ela se afirmar. Porque ela enche, na verdade, né? Nem precisa pôr pedra aqui. Então, ficou muito bom, olha. E aqui ela vai formar, ela vai cair dos lados e conforme o tempo, eu vou mostrar para vocês elas bem formadinhas aqui nessa madeira. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Quem gostou desse vídeo, já vai curtindo, deixando o like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. E eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. O meu muito obrigado a todos. Gratidão a todos, pessoal. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON